Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, na caçamba aqui, galera, só vai o Mercedão e o Vervo. Tô querendo aqui o Mercedão agora, galera. Faltar assim. Tamo aí já carregado. O B.O., galera, que essa aqui conecta a mangueira. É isso aí, galera. Então bora lá? Tamo carregado? Bora acelerar lá, então, galera. Já tá levando essa palha aqui. Estamos carregados de palha, né? Estamos indo lá pro seu queco. Já vamos tá voltando, galera, com sorgo. Vou ter que tá comprando ele lá pra alimentar as galinhas aqui. Os dois galinheiros nossos já tá lotado, galera. Oite. Vamos bora tá acelerando aqui. Sai no aguarde também do nosso funcionário. Pode tá pra chegar em qualquer momento. Bora tá aqui. Olha lá, o 942 roubaram o 942, galera. Você tá doido? Vamos pegar aqui pra esquerda. A heart speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in my heart Bom, galera, por enquanto tá... Tá subindo bem até, galera. Carregado. Tá bom que nós tá com palha também. Tem uma camioneta parada aqui. O que será que é essa camioneta? Aí conseguimos subir aqui tranquilamente, galera. Você tá doido? Vamos pela câmera de dentro dar uma... Olhada por dentro dele. O volantinho bem pequeno. Acostumado lá com o fenimil, galera. Você tá doido aquele volantão? O 142 já me deu uma referência, né? Ave Maria. Descer aqui devagar. Eu já vou descer direto lá no... Nos boi dele, galera. Pra tá descarregando. Vamos tá vendendo aí 65 mil litros. É um negocinho, galera, que vale bem pouco a palha, né? Não rende tanto dinheiro porque é muito volume, né? De 105. Vou trazer 130 mil litros aqui pra ele, que é duas viagens. Por isso só tem que tá vendo a cotação aí, né? Vê quanto que tá. Passa lá na cooperativa, né, galera? Vê quanto que tá. Ela já tá chegando aqui no... Empurrar o aqui. Agora tá entrando aqui agora e... Descarregando, galera. Eu vou tá dando 360 grau aqui, galera. E vou tá... Entrando ali, ó. Vai ter que levantar o eixo da Wanderlei ali, galera. Que não pode ficar fazendo essas manobras, senão não arranca a rala, né? Bora... Bora vir aqui. Abriu. Pra que não a vaca fuja. Depois até nós temos que tá vindo aqui, galera. Bora levar aqui. Daquela lista, ela só tem o leite, eu acho. O leite, sim. Bora dar uma rézinha aqui agora. Desenlonar aqui. Ah, uma vaca no meio do nosso cavalo ali, galera. Cê tá doido? Aí tá descendo aí, 65 milímetros de palha. E chega até, tá acelerando aqui, pra descarregar a bomba, né? Cê tá doido, galera. E é bom nós esperar ela descer, galera. Porque como ela levanta muito alto pra ela tombar, é dois palitos, né? Eu não vou nem pôr a lua por enquanto. Tentando atropelar as águas, depois tem que vir buscar. Hoje eu vou tá aqui, galera. Vendendo esses... Vendendo a palha, comprando o surgo. Eu acho que eu vou tá levando umas galinhas pro Rafa também. Cê tá doido? Tá já vendendo, né? Pra mim não enroscar na cerca lá, galera. Eu vou sempre tá dando uma voltinha a mais aqui. Vou tá fechando aqui pra não tá... Pra ela não tá, galera. Fugindo as vacas, né? Já voltou. E bora lá. Mas tem que vir aqui por fora. Bora acelerar. Depois da nossa colheita lá vai dar mais palha ainda, né, galera? Então, você tem que tá comprando uma carreta maior ali pra tá fazendo o repolimento. E se não, a gente vai sofrer bastante lá. Vamos subir aqui pra esquerda e descer ali pro silo, né? Já tá ali esperando o tempo pra depois tá carregando pra gente. Agora descer aqui já. Já tá quase no jeito. Eu achei que nós não conseguimos, nós não temos a liberação, né, galera? Vamos esperar o que que aí a gente já volta, né, galera? Dois mil anos depois. Pô, seu Orelhudo! Pô, o Orelhudo chegando correndo aí, galera. Já tava ali na correria na loja ali e não consegui vir antes, amigo. Tranquilo. Pô, tu trouxe a palha pra nós? Trouxe, já trouxe 65 mil litros. É, mandou a nota pra nós? Você falou que era duas, né? É, pode ser? Eu trago a segunda, depois já faço a nota pra você. Tá, beleza. Tá, 47 real, viu, a palha. É barato, né? Ah, não, tranquilo. Mais 2,5 de frete aí já era. Tá bom. Mas eu vou fazer assim, ó. Como eu tô levando o sorgo, eu nem vou cobrar o frete. Como eu já tô voltando carregado, né? Ah, daí cobra um frete só? Não, nem cobro o frete seu. Eu já tô voltando aqui com o meu produto mesmo. Ah, tá valendo. Só carrega o bruto aí. Daí você vê quanto que vai dar aí também. Já faz a nota aí pra mim? Sim. Aqui o senhor quer sorgo, né? É, o que você tem mais de grão? Eu tenho sorgo 34.259 aqui. Beleza. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada. Já te rastei lá no tudo, né? Cana o senhor não tá precisando, né? Cana? É. Não. Galinha não come cana. Só tenho cana, açúcar, epia, parafina, óleo de motor, querosene, graxa de enrolamento, nada também, né? Você tá doido? Pra que que eu quero isso? Eu não sei, né? Mercedão acho que ainda não tá precisando de nada, graxa, óleo de motor ainda não. É novinho, né? É, novinho não, né, pá? Aí já tá tudo prontinho só pra trabalhar. Então é só confirmar aqui, 34... 34.200. Beleza. 34.59, 59 vai de lambuja, porque sempre perde um pouquinho na carga aí. Beleza. 34.200, deixa eu ver o preço do sorgo aqui. Já passa pra nós aí, já faz a nota. Deixa eu ver aqui, sorgo, sorgo, sorgo. Já vou fazer a do... Ó, tô com o melhor preço aqui do dia. Aham. 525, correto? Correto. 525, então... 525, vamos pegar aqui o papelzinho. 525 vezes... Quanto que eu disse aqui? 34? 34. É, vou fazer só 34 redondo aí. Vezes 34 vai dar 17,850. Beleza. Faz a nota aí. Já vou mandar a notinha assim. Deixa eu pegar a fazenda, pão de queijo, a manteiga no pão. E aí, galera, foi só um vídeo que eles não me queimou assim. Vai fazer o quê, né? Surgo, já vou descrever até o que que é, porque depois é capaz de não querer pagar, porque ele vai dizer que não sabe o que que é que ele comprou de mim, esse orelhudo. Vai saber, né? É, não. Notinha enviada, pia. Beleza. Certinho, carguinha carregada. E ficou aguardando aí a sua nota aí das coisas aí. Vai ser bem barato. É muito barato. Mas é bem útil, é muito volume também, né? Então não dá pra... Isso aí. Quem que chegou aí, ó? Do seu girafa aí. O Bremon aí. Opa, bom dia, mano. Bom dia. Bom, aperta a mão aqui, e aí? Tudo bom, tudo bom? Daí, o que que vocês estão inventando, hein? Tô passando a perna nos bofões. Aqui, tô vendendo umas coisas aqui. Como é você? Maravilha, hein? Aí sim. Diz que tá dando o que falar, essa loja aí, cara. Pela região. É, estamos passando os pila aí, ó. As coisas aradas aí. Que bom, cara. É uma loja moderna, né, seu Kiko? Bom atendimento, moderna, bom atendimento. Você tem que começar a trocar de roupa, né, cara? Todo dia você tá com a mesma roupa, né? É, não tá dando tempo, cara. Tá louco, cara. Não tá dando tempo. Você tá doido. Hum, então tá bom. Pô, vem pagar uma... Vou trazer o cheque pra você. Tô devendo, né? O cheque... Ah, tá, tá. Do maquinário, ó. É. Tá aqui esse aqui, ó. É, parte do. 125 mil, toma aí. E agora 125 mil aqui, ó. Hum, muito agradecido, ó. Opa, imagina. É, você tá conseguindo vender alguma coisa hoje ou nada? Pia, hoje eu já passei a perna, ó. Já vendia bastante coisa, ó. Esse cavalinho aí é novo, ó. Mais um? Aí, ó, seu cosmo aí. O negócio é de mangueira. 15 se incomoda, rapaz. 15 se incomoda. Ah, é verdade. Fiquei sabendo que ele não gostou do 142. Ah, eu gostei. Pau de serviço. Diz que não era caminhão da homicéria. Queria... Infelizmente, pra serviço mais pesado, tem que ser esses... Mais traçado, assim, né? Tem que ser... Diz que ele queria um... Ele queria um caminhão da homicéria mesmo. Jô de bola, então. Já coloquei até um açude lá na fazenda. Ué? Depois que eu comprei ele. Um açude? É. Hum, que detalhes. Tá achando... É pra nós tá achando os vazamentos aqui. Ah! Do meu setão. Desfazamento de ar do meu setão. Ah, tá. Coloca ele lá dentro, hein. É, não é só passo assim, vê se tem vazamento, sai do outro lado. Eu sou livre. Cara, sabe que eu tô com aquele vorvo lá faz tempo, já faz uns nove... Oito anos e pouco, já nunca me incomodou, cara. Que tal lasqueira. É, muito bom, cara. Há pouco ano também, né? É, é que eu usei nesses oito anos, se eu usei seis meses, foi muito, mas não incomoda. Ah, por orgulho. Coisa que não... Na garagem ele não incomoda nada, né? Nada, nada, nada. Eu sou livre. Não, mas enfim, se você tava na frente, eu vou deixar você fazer o bric. Eu preciso comprar um... Não, eu já tô... Eu já tô subindo e embora, já. Ô, Rafael, eu tenho... Você já abriu o ferro véio, alguma coisinha que eu vi na cidade? Já, tá aberto, né? Então eu tenho que levar um negócio lá pro senhor. Ele tem um firematch com quase 40 horas pra vender, o seu Kiko não quer comprar, vou levar pro ferro véio. Mas beleza, senhor, deixa eu ir lá. Tem que lá descarregar esse senhor, tem que trazer uma carga de palha aí pro seu Kiko. Top. Isso aí, piaco, eu tô precisando dessa palha aí pra você dar umas vaquinhas, vamos ficar louca lá. Rapaz, já tem 65 mil litros lá pra elas. Ah, tu já deixou lá... Uma? De jeito. Já descarreguei lá dentro. Ô, eu vou aproveitar aqui, ó. O Naldo comprou umas coisas ali e ele pediu pro senhor fazer um frete pra ele, tá? Então já que o senhor comprou a prancha ali, que era pra mim trabalhar, o frete é com o senhor, tá? Beleza. Depois tu acerto com o Naldo aí. Tranquilo. Depois eu venho buscar aí pra ele. Beleza? Top de linha, então. É só chegar e carregar leite lá? Pode, só chegar lá, se eu não tiver lá, pode chegar lá, depois só me passa ali atrás. Tá bom, eu mando um cartãozinho ali. Beleza, então. Tô vendo pra comprar uma câmera, cara, agora. Vi que tem uns lançamentos aí, mas... Não sei quem que revela filme aqui. Tá querendo tirar uns Kodak, é? Aham. Mais não. Aí fica mais fácil entrega pro cara, ó, tá aqui, né? É, mais fácil, né? Aí, às vezes na palavra não acredito, apesar que nós somos tudo de confiança, né? Ah, que bom, tem ninguém aqui. Só tem que tomar cuidado com esse rapaz do chapéu da case aí. Beleza, tranquilo. É, seu foda meio atrapalhado às vezes, né? Tira lá, galera. Eu tenho que correr, senão a gente não consegue fazer tudo os frete aí. Fechou, Javi. Valeu, passa aqui. Ah, vou sair com a caminheta, Jão. Não vou ficar incomodando aqui. Nossa senhora. Aí é só se andar que nem ronca. Eu não sei qual dos dois que tá fazendo mais barulho aí. Falou. Valeu. Bora subir aí, galera. Uma fazenda. Vamos ver se o bicho sobe também, né? Pensa num caminhão bruto. Vamos chegar lá. Já tá fazendo... Vamos descarregar lá. Se o nosso funcionário já estiver lá, galera. Eu não sei se ele já chegou. Ele tava pra chegar no ônibus aí. Bora subir aí. Mas tá leve agora. Eu nem vou fechar a luna. Agora é um produto que não voa tanto, né, galera? Esse berçadão tá... Agora eu já posso baixar o índice, né? Senão vai forçar demais o chassi, galera. Porque ela é longa. Já deveria ter baixado até pra descarregar lá. Pra tombar isso aqui, galera. É muito comprido. O pistão dele levanta muito alto, né? Cê tá doido. Vai tá subindo bem de boa o caminhão, galera. Tô curtindo o Mercedão. O nosso 142. Tudo que eu tava vendo lá, acho que era o MD que tava fazendo uns testes aí na cidade. Ele pediu emprestado, né? Mas tá aqui no... A correria hoje é com o Mercedão. Pode ser que a carga do Naldo lá eu levo no 142, galera. Porque daí já é mais leve, né? Então bora lá. Já vai tá subindo aqui uma nossa casa agora. Tem que tá fazendo bastante serviço ali, né? Cê tá doido. Então nós temos que tá... Tem que tá fazendo o frete lá pro seu Naldo. Levando as vacas lá pro seu Rafa, né? Quando a gente tem que tá vendendo as galinhas também. Acho que o que for de galinha velha ali, galera, já vai tá levando o Rafa. Os dois galinhetas. Vamos tá... Acelerando ali, indo lá descarregar esse sorco. Aqui tá o nosso... Nossos campos, né? Tá com trigo aqui em cima. Do outro lado tá com a veia, galera. Aqui nós vamos abrir um campo. Continuação. E aqui nós vamos abrir mais um campo. Eu tô esperando o funcionário chegar aí e já vou colocar ele pra trabalhar, né? Não queima nada de olho. Nada. A hora que eu souber de um coiopo e me empurrar, olha. Opa, lenda. Do outro lado. Delícia mesmo. Ô, sem um coiopo pra abrir. Aqui pode ser que eu abro um também. Uma adora, porra, cara. Pigoda. Pigoda, ó. Nossa senhora. Eu já tô gravando ele. Eu já tô gravando ele. Já vou direto lá pro fundo. Bora passar aqui. Sentido ali o nosso... Nosso silo. Tá descarregando o silo. Depois tem que jogar lá pro... O galinheiro. Viu? Eita, passando. De freio a mercedão não é muito bom não, viu, galera? Já deu pra ver bastante hoje. Vamos deixar ele descarregando ali. Vamos ver se o nosso funcionário já chegou, velho. Ainda não chegou aqui, galera. Ele já tá arrumando a carona pra vir pra cá. Ele falou aqui. Com os amigos aí na cidade. Eles traziam. Eu perguntei se precisava ir lá buscar ele, né? Aproveitar que ele já tá vazio aqui. Vamos... Tá aqui do... Do outro lado aqui agora. Vamos tá carregando agora, galera. Mais uma carga de palha. Você tá doido. Vamos carregar aqui. Colocamos aí pra carregar. Agora é só esperar. Mais 65 mil litros de palha. E, galera, eu vou aproveitar. Parece que tem um carrinho chegando ali. Será que é eles? Aproveitar e manobrar o 142 aqui. Que se for ele... Eu falo pra ele ir com a prancha. Aí já faz o serviço. Alô, fala. Fala, seu André. Alô. O cara perdido aí, mano. Tá perdido lá na cidade? Tá, porque eu peguei uma carolinha aqui. Mas, pelo jeito, se você viesse correndo, você ia chegar mais rápido. Tá me dando a cozinha, mano. Você tá doido? O senhor que é um mago? É eu mesmo. É o mago. Agora eu vou arrumar o meu... Você que tava procurando serviço aí na cidade? É, tá. Tá desempregado, mano. Preciso trabalhar, mano. Ah, então você veio no lugar certo. Que serviço é o que nós mais tem aqui. E a gente? Tá enrolado. Você chegou no lugar errado. Aí tem que trabalhar bastante aqui, viu? Agora tem que trabalhar, né? Agora tem que trabalhar. Vamos... Isso, gente. Eu vou estar mostrando aqui um pouco do serviço que vai ter que estar fazendo hoje. Aham. Mas primeiro eu vou estar desengatando ali. Você vai subir lá na loja do seu queco. Aham. Aí você sobe com o 142 engatado na prancha que eu vou te subir com o Mercedão ali. Aham. Carregar de palha. Mas tem que estar fazendo um serviço lá. Aham. Olha só, André. Muito obrigado por ter trazido ele aí, viu? Ah, nóis. Depois manda a nota lá. Só dá um grito. Valeu, André. Obrigado aí. Beleza. Falou. Falou. É carregado na prancha aqui? Você falou essa prancha aqui? Isso. Tem que virar o 142 aí. Desengatar. Isso aqui é uma carreta para transporte de porco. Aham. Não, pode deixar que ele desengata aqui. Vira ele aí, então. Manobra ele aí. Daí já engata esse aqui. Vou ali só olhar se já está... Se já está carregado o caminhão lá. Aí nós já conversamos mais aí. Fechou. Beleza? Beleza. E aí, galera. Esse aí vai ser o nosso novo funcionário. Mago. Deixa eu ver aqui como que está. O nosso... Já está aí com mais 65 mil litros. Bora virar aqui. Está indo lá levar. Aí depois ele... Aí você vai estar pegando a prancha ali. Nós vai estar carregando lá na... Na loja do seu Keiko. Aham. Aí você traz o caminhão aqui. Daí eu vou mostrar o que você vai estar fazendo. Tem uns campos que nós está abrindo aí. Ah, sim. Fechou. Tem uns trator bons aí. Tem um aradinho top aí. Daí você vai... Usando eles depois. Aham. Daí você anda lá comigo já com o 142. Já me adianta uma viagem. Tá, fechou. Já vou... Já vou só estacionar ali certinho. Beleza. É isso aí, galera. Vamos aí com o Mago agora. Você tem canal, Mago? Tenho. Depois você manda lá para nós colocar na descrição do vídeo lá. Para dar uma força lá no canal. Fechou então. Vou começar a fazer uma cena aqui também. Top demais. Funcionário do Cosmos. Vamos aí para trabalhar. É, rapaz. Nós temos que... Nós vamos estar abrindo bastante campo agora. Porque tem que plantar. Aqui, Mago, nós é comerciante de animais. Tirando a ovelha, que a ovelha é a Fox que vende. E transportador. Faço tudo. Então, para mim, é um pouco corrido. Ou eu foco no outro ou foco no outro. Daí eu preciso do funcionário. O funcionário vai ficar mais aqui na parte da fazenda. Só se tiver muito serviço lá no transporte, daí eu acabo pegando o céu também para ajudar. Aham. Aí tá bom. Tá bom aqui? Só desengatar o bichinho aí. Tem que apertar o quê lá dentro mesmo. Ah, não é o... Esse cavalo, ele tem um problema. Ele não tem mangueira. Aham. É por isso que eu tive que comprar o Mercedão lá. Não, minha caçamba não funciona. É que provavelmente... Ele também não vai funcionar. Qualquer coisa você puxa para frente ali para nós fazer um teste já. Pode puxar ele para frente aí. Faz um teste aí. Se ele abaixa a sapata aqui atrás para nós estar carregando lá. É onde que... É o X. X. Ah, ele já... Ele trabalha então. É só na caçamba mesmo que ele não vai trabalhar. Pode apertar de novo que ele já recolhe. Vamos embora lá? Vai estar indo ali não sei o quê. Te seguindo? Pode me seguir. Fechou. Eu já vou estar mostrando um pouco da fazenda aqui para você aproveitar que tem... É o bom de abrir os caminhos. Deixar esses caminhões. Aqui é a sede agora principal. Aham. Você... Depois eu vou estar apresentando uma outra sede lá que daí lá tem a casa para você. Tem tudo lá. Aham. Aqui nós está com plantação de trigo. Às direita aqui, né? Isso. Aí lá atrás tem o chiqueiro. Esse barracão é o galinheiro. É... Até depois a hora que você voltar aí qualquer coisa você pega o 12, 18 ali. Carrega de sorgo e alimenta as galinhas aí que as bichinhas comem que nem o Gerai. Vou estar passando por aqui, ó. Porque aqui vai estar as vacas. Eu tive que comprar um caminhão traçado só para puxar essa carreta aqui agora. Aham. É para 80 mil litros de adubo. E o escaninha com 40 já estava peidando, né? Ó, daí aqui na nossa direita que você está vendo aqui um gramadão. Aqui você vai abrir um campo a nós. Aham. É assim que nós sair, nós... Aí você já pode estar abrindo o campo aqui. Eu vou estar conversando depois com o seu campeiro pegando um T-Rex. Aham. Aí até... Não precisa ser hoje, Michael. Esses dias aí você vai estar desmatando toda essa área aqui na frente, ó. Aham. Ela vai estar abrindo o campo também. Aqui na minha frente que eu estou aqui agora, né? Isso. Tem bastante árvore aí. É uma parte um pouco plena. Daí nós vai estar plantando. Aqui nós já temos também um trigo. Desse lado do rio aqui está tudo com trigo e do lado de lá está tudo com aveia. Aham. Mas daí, ó, esse campo na direita aqui você vai estar abrindo ele também. Aham. Esse aí você já pode até fazer hoje se você quiser. Esse aqui é o outro lá de dentro. Aham. Depois que a gente colher esse aqui nós vai aumentar esse campo aqui em cima. Aí essa parte que já está toda desmatada aqui você vai estar passando a arada até na beirada do barranco lá. Aham. É, tem bastante coisa, velho. As minhas terras vêm até o final da cerca aqui, ó, do outro lado. Esse outro campinho aqui tá aí. Desde quando era do seu meio quilo ele fez esse arcadinho e tá aí até hoje. Eu não mexi. Vou estar passando aqui pela... Aqui é a cidade. Tem bastante serviço. Bem, aqui tem muito serviço. Aqui é a cidade. Aqui é uma parte mais... centralizada da cidade, né? E só a mansãozinha do seu Kika aí agora. O Kika é metido, né? Ele é o rei do petróleo, né? Aham. É o cara do dinheiro. É o rei do dinheiro. Eu tô começando agora mas ele tá com a batedoura ali também depois eu vou estar mostrando pra você lá na cidade. Olha, quando a gente vai voltando aí já mostra lá pra você. Aham. Bora aí. Acelerar reta aqui, né? Legal a cidade de vocês aqui. Você tá doido. Aqui é a prefeitura. Os caminhões, tudo. As coisas da prefeitura. Tudo aqui nesse... Esse arcado aí. Antigamente se eu fosse reto pra esquerda aí você ia dar ali na loja. No... Na loja do seu G de Elso no começo, né? Agora ele já é o Rafa. Vai pro seu Kika, campeira. Tudo entrando aqui nesse caminho aqui agora. Rafa também. Fazenda do seu Rafa lá na frente. Vai pra nossas outras terras ali. Tem a balsa. Eu vou estar mostrando a balsa lá pra cima. Tem mais terra pra lá ainda? Tem, eu tenho terra do outro lado do Rio, né? Que foi minha primeira fazenda. Então passou a casa lá. Esse aí eu comprei depois que o seu prefeito foi embora. Aí ele acabou me dando pra mim. Então no caso eu vou ficar na casa nesse outro Cicel. Isso, lá do outro lado. Mas o serviço é em ambas, né? Aham. Sim, sim. Se você quiser pegar a F4000 pra ir de uma pra outra. Vou levar com o caminhão o equipamento. Vai ter sempre um cavalinho sobrando. E a prancha vai estar lá pra colheitadeira. Eu vou estar comprando a colheitadeira ainda. Uhum. Eu tinha duas, mas eu vendi que ficou ultrapassada. Aí eu já encomendei duas lá com o Keko. Esse monte de campo aí, né? Vai trabalhar bastante também nessa parte de colheita, né? Ah, vai ter bastante coisa, né? Agora dá uma segurada aí. Que agora aqui é uma... É uma descida, gente. Aqui na direita já é as terras do seu Keko. A loja já tá logo aí na frente também. Já tá cheio de equipamento. Ó, o Rafa tá por aí. O Rafa tá por aí. E eles tão negociando os... Os maquinários ali. Aí se você quiser entrar e ficar parado aqui, perto desse barracão aqui, pode ficar. Eu só vou ali embaixo descarregar essa palha. Uhum. No curral dele. Já volta, hein? Ah, não. Fechou. Eu vou ficar aqui na zona. Bora lá, galera. Só descarregar lá no... No curral. Puta lasqueira. Depois nós já acabamos... Voltando aí. Fazendo o carregamento de máquina ali, porque nós vamos estar levando o seu Naldo. Você tá doido? Eu vou devagar aqui pra não tá tombando. Eu já vim devagar, como tava em dois caminhões, né? Eu já vim devagar pra tá... É, acelerando aí. Agora não tá tombando, não tá acontecendo acidente. Não tá entrando aqui já e depois... Aqui não dá pra gente estar entrando direto, né, galera? Quando eu vou fazer umas curvas mais fechadas aqui, vamos levantar o isch da... Da leleia. Manobramos aqui e já paramos de frente pro... Cercado. Isso. Esse aqui abriu... Cercado. Depois nós temos que estar vindo aí buscar esses boi. Cercado, ele. Desviar das vaquinhas. Depois nós temos que vir buscar esses mais velhos. Tem 30 vacas. Estou chegando aqui no ponto pra... Descarga. Só levantar o bruto, galera. Ele já está descarregando, galera. Dá uma olhada lá como que é. Isso aí tem que ser reto, galera. Senão é perigoso tombar, né? Estão muito alto. Tem um nivelador, né? Se não tiver nivelado aqui, galera, pra tombar... Tá bem que aqui é bem pra mim, né? Onde eu sou aqui que colocou o pasto. Então, pra descarregar. É sossegado. Agora está retornando aqui. Subindo lá, né? Passar uma por cima da vaca aqui. Você está doido. Corão já está querendo sair, ué? Calma, homem. Não foge, não. Primeiro caminhão nosso com buzina, hein, galera? Aguenta nós agora. Vamos levar um barulho pra espantar as vacas. Vamos aqui virar. Isso aí. Não está fechando aqui pra elas não fugirem. Eu não sei, né? Mas eu acho que aquele farol está aceso, viu, galera? Aqui bate uma claridade que é diferente do... Do sol, né? Agora lá. Está descendo lá, já entra lá na... Os rapazes. Já está carregando a carreta com o maquinário do seu Naldo, né? E agora ele volta com esse aqui e eu volto com aquele lá, né? Eu já vou direto lá pro Naldo fazer a entrega. Ele também. Você está doido. É isso aí. Tá surdo agora também. Fala, seu Oriudo. Meu Deus, o Livro está super, senhor. Oh, levou, trouxe o resto da palha? Trouxe. Quase nem faz barulho, você está mula, né? É, eu já até desliguei porque eu tive que comprar até os tampãozinhos polidos. Tá. Me mandou a nota da palha? Ainda não. Vou fazer agora pra você. O seu Naldo já está manobrando o 142 ali. Não é? Você vai carregar o maquinário do seu Naldo? Pois é, ele está meio perdido aqui. Assim eu já dei um caminho. Uma assistência. E agora tem mais um pra incomodar lá na fazenda? Pra ajudar lá na fazenda? Tem, vai ter um pra incomodar lá agora. E esse aqui você pode incomodar, viu, Mago? Mago, esse aqui é... Orelhudo demais. Sai daí, seu Orelhudo. Isso aí é terrível. Agora o Mago vai voltar, cara. É o Mercedor e eu vou fazer a entrega. E aí qual que é o maquinário aqui? Aqui, ó. Pera aí. Tu pode pegar o CBT pra carregar, ó. Aham. Vou pegar o CBT aqui. Onde é que está o CBT? É, só estou vendo o Valmet aqui em cima. Pode pegar o Valmet também, não tem problema. Valmet está meusado. Deixar aqui mesmo? Pode deixar no meio da rua. Pode puxar pra frente aqui até, se tu quiser. Pode abaixar. Tem que carregar essa cortadora de grama. Esse... Essa semeadeira. Bora lá, galera. Fazer um carregamento. A plantadeira. E a plantadeira, acho que é. Ah, e a calcália dele. O CBT está lá dentro, ó. Sim, só pegar. Agora eu estou em Valmet. Você não faz serviço completo de carregamento? Faz. O preço é mais caro. É, mas aí era com o Naldo, né? Graças a Deus. Isso aí é meu problema, meu também. Ó, Mago. Pega o CBT aqui. O CBT vai levar também? Não, vai puxar só pra botar as coisas, agilizar no carregamento aí. Ah, tá. Qual que é o equipamento dele? A plantadeira? A plantadeira, a calcália. Essa pretinha que está aqui fora? O cortador de grama e a semeadeira. Ah, tá. Bora aqui. Um bichinho que grita isso aqui, ó. É, levemente, cara. Bom, pessoal. Vamos ficando por aqui. Vamos deixar aí pro canal do seu Cosmos aí. Passa lá no canal do seu Cosmos. Acompanha como é que está sendo o carregamento. Como é que está sendo a folia toda. Você já conectou até a mangueira, viu? Vê lá como é que está sendo o primeiro dia do seu Mago também. Deixa eu dar um tchauzinho aí, Mago. Tchau. Cara, é quanto e grosso, né? Quanto e grosso. É um parafuso e patrola. Vou ser chato aqui, galera, pra não perder essas pepinhas. Deixa um tchauzinho aí, seu Cosmos. Opa. Seu Cosmos batendo os mil inscritos aí, pessoal. Quase batendo já, galera. Vamos ter que começar a apagar as prendas. Forte abraço pra todo mundo aí, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Curta, compartilha. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Orelhudo aqui também. Se inscreve no canal do seu Rafa aí. Faça aí nos comentários. Diz pro seu André que há vergonha também fazer um canalzinho. Tamo junto. Tchau. Falou. E aí, galera. Primeiro equipamento já sendo carregado. Tá aqui soltando. Um já tá em cima. Será que vai caber tudo uma vez, ó? Ah, faz o quanto tu quiser, né? Tem mais um carretão que tu vai levar. Qual que é o carretão? Eu já vou ter que soltar a spawn aí. É, então o carretão vai ter que esperar. Vai ter que ser a segunda viagem. Só vamos gravar a primeira. É, galera. Só se eu conseguisse puxar com a... com a careta. Podia ter um... engate, será? Acho que não. Só tem que botar pra transferir esse carretão antes. Tranquilo. Se deixar ele ali, eu já... Eu só tô mandando a nota pro Naldo aqui. Vamos ver se o funcionário é bom de manobra. Bom que essa prancha é larga. Pode vir jogar mais pra... pros cantos aqui. E daí nós... Pera aí. Tenta com... Eu acho que não vai dar pra levar tudo, não. Só vai dar pra levar os pequenos. Esse carretão vai ter que esperar. Isso aí, galera. Ele tá lá manobrando já. Já vou pegar o segundo item. Ou qualquer coisa, Naldo. Busca depois só o carretão. É, daí só o carretão. Aí, tá bom? Pode ir mais pra trás um pouquinho. Eu tenho que colocar dois equipamentos aí. Tá empurrando a plantadeira. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá bem, pô, tá ali. É bem pequenininho. Vai dar 10 mil de frete. Muito equipamento. O que, galera? Não vai tá entrando a... Vai ter que entrar no Varmatch. Botar aqui pra transferir esse trem. Pensa num negócio ruim, galera, de dar ré. Esse equipamentinho aqui. Isso é da lei. Vamos tentar, né? Ele é meio torto. Essa máquina é azul aqui também? Também vai. Pode ir. Vou colocar esse aqui, daí você já vem com esse clé pra... soltar lá em cima. Esse aqui é que nem da ré no nove eixo. Você tá doido. Ah, isso. Surtar ele aqui, galera. Eu vou guardar lá. Eita. Do seu queco. Um Varmatchinho. Aí vê com ele se ele quer que vocês levem o carretão, se ele vem buscar. Beleza. Acho que vai sair mais barato pra ele vir buscar, né? É, fala pra ele lá. Quando for entregar. Ele disse que vai tá no PX lá. Beleza. Qualquer coisa, chama ele lá depois. É. Se não tiver lá pela fazenda, chama no PX que ele brota lá. Beleza. Cara do céu, vou ter que refazer uns estoques aqui, que foi uma limpa. Ah, isso é bom, né? Boa. Coisa boa, cara. Aí, abaixa ele. Já era. Parece que a prancha foi feita pra isso. É, e foi o kit pra prancha, né, Pé. Pra água. Vai lá dentro, esse trator aqui. Esse trator aqui pode deixar aqui na... Se quiser botar na rampa, já bota na rampa aqui, ó. Nessa rampa. Deixou. Já amarramos. Vou pra fazer ar. Vamos ver se vai balangar a carga, galera. Isso. Agora o 142. Procosa, tá no PX? Opa, tô no PX aqui. E aí, que hora que o seu Kiko vai mandar você trazer aí pra mim? Os meus maquinários que eu tô precisando aqui na fazenda. Tá na escuta aí, seu Kiko? O PX? Rapaz, ele tá fora do caminhão. Ah, tá fora do caminhão. E aí, o que eu tô dentro do 142 aqui já é carregado com o seu equipamento. É, hein, Cosme. Tem como você entregar pra mim a falha hoje? Falha? Vai dar um jeito. É? Tô indo com o equipamento aí. Aí você entrega... Você viu lá pra mim quanto deu o negócio dos porcos? Ih, vi sim. Então eu já falo aí pra você quanto que deu certinho. Ah, tá. Aí você traz dois carregamentos de porcos pra mim. Aí você combina com o seu Kiko aí quanto ficou o frete aí que eu te paro aqui já. Porcos ou de palha? Não. Ô, seu orelhudo. Ô, seu Kiko. Olha o PX aí. Pulei no trator, agora eu tô com o PX aqui. Viu o Cosmo? Não sei se tu já falou com o Cosmo aí. Não, eu tô falando com ele aqui. Aí você combina com ele aí o preço aí que aí eu pago ele aqui. Ah, não. Combina vocês ali. Se ajeita vocês aí que Deus pode pagar. Eu já vou falando no rádio. É 10 ponto frete. Relaxa. Olha, olha só. Já não tem mais o que combinar. Não, ele já trolou. Não tem combinado. É o tabelamento. Eu... O teu carretão chegou, mas eu... Eu te mandei a nota, mas o Cosmo não sobrou espaço pra botar na carreta, tá? Ah, tá. Não, isso aí você pode entregar... Depois. Não tem problema não. Eu quero mesmo é a plantadeira e a espradeira de calcário. Tá tudo aqui já. Tá, tá. Isso aí já tá indo tudo no mesmo lote. Deixa eu gritar meu funcionário aqui fora da janela. Beleza. Ô, seu mago. Oi. Desse lá e pega o mercedão. Ó. Vai lá na fazenda, carrega a palha. Eu vou estar esperando você ali na cidade, ali. Pra nós ir lá no seu naldo. Então, bora lá, galera. Tá esperando ali o seu... Seu mago já está vindo, galera. Deixa eu só parar aqui rapidinho. Então, bora lá, seu mago. Bora. Aí você vai ali na fazenda, é lá no silo mesmo. Aham. Incha a carreta de palha aí. Aham. Aí eu te espero aqui na cidade, só você pegar voltando de volta. É esse mesmo caminho que eu tô fazendo, no caso, né? E passando pelo silo. Daí você vai... Já vai até ali na frente. Eu não sei se vai caber nós dois na balsa. Aham. Mas daí qualquer coisa eu já espero... Eu vou do outro lado lá, espero, sei lá. E vem com o balseiro ali. Aí daí eu já vou te explicar onde quer que você volte. Aham, sim. Beleza. Vamos partir. Já vou lá pegar e carregar a palha aí, então eu já vou... É lá no silo lá que eu tava carregando lá, é... Lá mesmo é só colocar pra encher a palha aí. Ah, sim. Daí você vai pegar voltando ali na... Se eu não me engano, é na segunda entrada pra direita. Já cai na balsa lá direto. Só pegar a reta. Beleza. Tá vindo. Vamos lá no jato. Já estamos carregados já. Ei, Cosa. Oi. Depois eu quero que você traja pra mim... Cinco... Cinco não. Seis vacas pra mim. E um touro. Aí você eu tenho que encomendar lá. Aí você encomenda pra mim. Faz essa encomenda pra mim, por favor. Cinco vacas e um touro. Isso. Você vai querer uma vaca de abate? Já que a gente tá no ponto de reprodução já. Vaca de abate ou vaca de... Não, não. Leiteira. Leiteira. Vaca leiteira. Já tinha no ponto de... De... Já de... De reproduzir. Não, tranquilo. Então, cinco vacas e um touro. Aí depois nós... Nós ajeitamos aí. Vê quanto que deu. Não, beleza. Mas não esquece... Vê se você... Assim... Tu tira a pressão não... Mas se tiver como trazer uma palhazinha pra nós... Nossos porcozinhos lá... Não, a palha eu já vou levar já... Junto com o... O maquinário já. Já vou tá levando a palha aí. Vou lá buscar seu funcionário hoje? É, ele chegou aqui. O Andrei trouxe ele pra mim. Tava perdido na cidade aqui. O Andrei já levou ele. Tá perdido. É, mas... Pra quem é novo aqui... Você perde mesmo, viu? Perde mesmo. Tem que tomar cuidado. Tá no enroscar aqui. Ah, derrubou uma placa. Primeira vez que eu cheguei aqui, meu amigo. Eu ia pra um canto, fui pra outro. Voltava pra um canto, pra outro. Até... A gente ficou esse tempo todo aqui, né, Cosa? Que a gente conseguiu aprender alguma coisa. As estralhas. É, ó. Quer ver se perder mesmo... Aí dá pra antiga cidade. Ô, mago. O que agora? Oi. Aí você entra por aqui, ó. Você vê essa casa amarela aqui. E você pode entrar, vim. E seguir reto. Aí vai... É da balsa dele, no caso. Isso, vai ter abaixada ali, vai tá a balsa. Beleza? Fechou. Tô partindo pra lá, então, carregar lá. Vai lá, então. Ô, Cosa, a balsa vem pra esse lado meu aqui? A balsa sai do lado da minha casa, não. Eu vou fazer, então, um lugar, assim, mandar seu MD, fazer um local pra desembarcar a balsa aqui do lado da minha cidade aqui, pô, naquela estrada. A balsa, é, ela sai do lado ali, onde era a minha casa ali. Ah, então fica mais perto, então. Então, não precisa nem fazer aqui. Ela só anda reta ali. Ela só vai daqui pra lá. Essa balsa é da prefeitura. Você passar de carreta, caminhão é mil. Você passar de carro é quinhentos. Aí tem seu custo. Ah, legal, mano. Aí você tem que dar uma volta lá. Aí desembarca lá no porto. Não, aqui ela só vai reta, de um lado pro outro aqui. Você vai sair do lado da minha casa lá. Aí se você entrar lá, você vai sair aqui dentro da cidade aqui. Rapaz, melhor que a gente tá dando essas voltas todas, essas estradas, essas ladeiras aí, subidas e descidas aí. É, só tem um custo, né? É. De mil. Não, mas vai lá, acho que vale a pena, Cosmo. Porque a gente vai gastar de diesel. Ô, velho, tava conversando com o orelhudo e era pra pedir um diesel pra ele. Esqueci, ele saiu do PX. Eu vou esperar o... Se caso você conseguir falar com ele, Cosmo, fala pra trazer um diesel pra mim. Beleza. Tô precisando aqui, mano. Comprei um galão, mas não esqueci de ir na cidade lá comprar. Tomar uma baracarreta aqui em cima da balsa. Pocada aqui em área na terra aqui. Agora você é o freteiro agora, da... Da loja? Da loja. Ah, eu fui inventar de comprar uma prancha. Aí já sobrou pra mim. Aí, já tô aqui na balsa. Eu... Eu acho que eu já me perdi aqui, Dando. Não tava fazendo. Pera aí, deixa eu parar o... É, Mago. Eu tô te esperando aqui na balsa, viu? Ah, não sim, mas eu vou... Vou achar aqui. Aí, galera. Tá chegando o nosso Mercedão. Ô, me abaixa o eixo da Wanderlei. Eu vou tá pro meu trator. Vai dar bom pra colocar aí junto? Vem devagar. Vai passar dois aqui. Só não cai no rio. Pagar uma passagem só, né? Pode vir. Só vim reto agora. Olha o bicho que chacoaia. Cê tá doido. Pera aí, que ele adornou. Só vim mais pra frente. Aê, tá bom. Ah, eu sei que tá mal. Sai, carona, pra mim. Aí, quando a travessa com o ex-prefeito, a gente não paga? Paga dobrado. É, eu vou pagar dobrado porque eu tô recaminhando. Vambora lá, galera. Oremos pra não cair, né? Pra não afundar. Cê tá doido. Pelo amor de Deus, homem. Não me derruba. Pelo amor de Deus, homem. Pelo amor de Deus, homem. Cheguemos. Bora descer dessa balsa. Entrei na balsa de novo. Bora descer. Tentar não arrancar, meu. Olha só, o Andrei tá querendo dar uma bicicleta no meu funcionário. É isso aí, galera. Bora acelerando aqui, ó. Eita lasqueira. Tô indo pela direita aqui, galera. Cê tá doido, galera? É, galera. Nós tá com outro campo aqui também na direita. Vou parar aqui que eu já vou falar pro seu mago. Ô, seu mago. Aqui tá o outro campo que cê vai ter que abrir, viu? Aham. É esse aqui que tá plane. Isso, esse que tá plane aqui. Deixa seu perfeito passar. Pode passar seu perfeito. Não, pode ir, pode ir, pode ir. É porque você vai atrapalhar nós na subida. É, ô, louco. Olha onde ele acaba pro prefeito, homem. É esse prefeito. É prefeito ainda. É prefeito ainda até sair a votação. Não tem como deixar pra... Eu tô no rádio. Ô, caramba. Oi, MD. Tá no PX? Bora subir, galera. Então tá tempo. Tô pensando no candidato a prefeito também, MD. Podemos pra que suba. Deixa eu trabalhar já nas minhas obras. Oremos aí, pra que esteja levinho. Cê tá doido? Espero que nós não enrosque. O procedão aqui também é bruto, hein? É esse aí quem tá vindo aqui. Ô, cuidado com esse Mercedes aí, hein, pai? Cê tá doido? Cê botou o seu Kiko, ó. Amarelo. Amarelão. Ué, não tá nem sofrendo pra subir a subida? Isso aí tem a mágica. Galera. É o tapinha do Kiko. Espero não deixar os equipamentos mais do Kiko pra trás. É o tapete. Cê é doido. Se ainda ficou alguma coisa em cima ali, eu falo pra cê. Tá bem amarrado, hein? Tá do jeito, Kota. Aqui é transporte com excelência, rapaz. Bora subir o último topzinha. Olha que tamanho que ficou essa telezona. Parece um caminhão. Dá pra pôr a caçamba em cima. Cê é a carreta na minha próxima, mano. Esse é top demais. E o Kiko já tá mesmo com a caçamba. Vem comprar ela com a caçamba. O Mago tá vindo aí atrás. E aí, todo mundo agora quer ir comprar a telezona. Ainda bem que eu coloquei o nome da minha azulinha. Eu tô esperando sair o caminhão que o Farias colocou lá, que é um 141 que meu pai tinha. Foi o primeiro caminhão do meu pai. Vou chamar ele de Lacraia. Vou chamar ele de Lacraia. Aí, galera, vamos descer. Próxima entrada à esquerda aí, viu seu... Seu Mago. Mago. O Mago tá vindo pra cá também, Cosme. Ué. Bom, tem que conhecer a minha fazenda, né? Você acha que eu tô trazendo a palha e os seus maquinários como, homem? Ah, tá. Entendi. A palha, Cosme, você já pode ir lá botar no dinheiro. Também tá nos pocos, viu. Se não caber, a gente joga lá naquele cilho. É, eu vou levar o funcionário lá. Ele tá com as páias. Eu não vi. Você errou a entrada? Ele tá lá, asqueira. Tá para aí ou não? Aí, galera. Já estamos chegando pra fazer o... A entrega aqui dos maquinários. Vamos ver onde nós encontra seu... Eu vou estar subindo um dia, galera. Vamos estar subindo aqui e já tá... Eita, lasqueira. Pode esperar aí embaixo, Mago. Vamos estar aqui manobrando. Eu vou estar fazendo todas as notas, galera. Que nós temos que estar recebendo também, né. Tá aí, galera. Sentado. Manobrar esse... Caminho bicudo é complicado, viu, galera. O Aldo já deu uma... Mudada aqui também na sua... Sede, né. Tá aí. Colocar pra baixar ali o... O seu... Opa. Aí, chegou. Vamos afogar aqui. Cadê seu Naldo? Tá desengatando aqui, galera. Não é mesmo, ué. Tô aqui, seu Cosa. Começar. Debaixo aqui. Ó, seu Cosa já tá de cima, legal, mano. Brinca. Por aqui, manobrar. Começar a tirar os equipamentos da nossa prancha. Essa é a palha já, seu Cosa? A palha tá no Mercedão aí, seu Naldo. Queria bater lá a... Tem uma, 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 uma... Um negócio ali embaixo, Cosa. Ah, ah, tá. E a prancha, tá. Com a prancha, mano. Brinca. Por isso que eu vou fazer a entrega da Lota. Por causa dessa prancha aí, Cláudio. Ó, pô. Vou pôr no caminhão aí, sorte as cintas aí. Peraí. Vai, Magno. Pode ir, não. Não, Magno. Não, tá lá, já. Aí, galerinha. Passa no canal do Mago aí, ó. Se inscreva lá. Fala que vem pelo Cosme, o Naldo e toda a galera aqui, ó. Deixa o like. Fazer o galerinha que vem com nós aí. Depois não vai tá deixando. O canal dele vai tá na descrição dos nossos vídeos aí. Vai deixar tudo na descrição lá. Logo, logo tá gravando aí. Muita apiazada. É que você tá em outra série por enquanto, né, Magno? É, tô em outra série. Só que já vamos começar uma nova já aqui também. Tranquilo. A Adena já encaminha lá os seguidores. Precisar de ajuda lá, Magno. Outra série só chama a nós e o Cosme. Vamos lá, né, Cosme. Dar uma força. Um equipamento já tá no chão. Ficou bem diferente, né, Cosme. Ficou no top demais. Se já tiver um tempo, dá uma passada lá. Tô mudando bastante aí também minhas fazendas. Rapaz, eu tenho que ir lá mesmo. Ah, agora o funcionário aí vai ajudar bastante também. Cuidar mais da fazenda lá que tá. Eu sempre passo nessa aqui de baixo aqui, roubo umas bananas lá e... Quando eu tô no meio da estrada, não tem nada pra comer, eu arranco umas franca de banana lá, boto no caminhão e vou embora. Você pode ver que aquilo aqui nem praga, né? Comecei com o trem e já tá cheio lá. Aqui no meu pranteio uns também já tá cheio. Você tá doido. Agora lá de cima lá não, só foi a cada vez que a gente foi fazer o brick lá pra Rafa, da mina. Aham. Aí depois eu fui lá mais ainda não. Ah, vou tá colocando aqui e depois você guarda aí. Ah não, pode chegar a qualquer lugar aí. O que mais faz aqui nas portas? Carrega, descarrega. Seu Kiko veio aqui e falou que eu fiz um galpão grande. Oi? Seu Kiko veio aqui, falou que eu fiz um galpão grande só pras... As carroceria do... Só pra guardar as carroceria? Você tá doido? Eu agora não tenho mais truques. Eu só tô com carreta agora. E o último truque eu troquei pelo amarelão ali. Não temos mais. Se eu for vender alguma coisa lá pra cima da cidade lá, eu tenho que chamar o C agora. Ah, agora o bichão aqui tá escroto. Você pegou um igual o meu, aqui você não vai passar raiva não, Kiko. Nictano. É, vamos ver se ele vai aguentar pra puxar o reboque lá que eu tenho. Eu comprei pra ele puxar lá, né? Vamos ver se ele aguenta agora. Ah, aguenta, pode. Esses bichos brutos assim, só nós dois que temos. É, a carreta lá é diferenciada. A única da região que tem. Pra levar 80 mil litros de strume. Ela é boa na subida, quase nas 142? Tá, encarregado até agora. Mas não, pode engatar aqui no... Mais pra frente agora não, agora eu tô, eu tenho que dar uma espirada. O 142 é pra serviço mais leve, né? Porque ele é 6x2, né? Ah... Na prancha aí, pra transportar um pouco lá. A LS ela vale. Mas dá pra carregar um strume que já é pesado. Ela... Ela deu uma cansadinha. Eu já peguei um caminhão traçado agora. Mais pra frente eu quero fazer um brinque lá no... No vometão ali que eu tô com esse daí, né? E tô com... Pode ir ali mesmo, homem. Ah não, agora já foi. Ptzão ali. Apertei sem que... Sempre tá doido, ele tem carona. Aprendeu o caminho aí, boy? Ô, mago. Hã? Boy. Aprendeu o caminho vindo lá pra cá? Tô aprendendo aí. Tipo, não tá muito certo da cabeça ainda, mas... Tamo começando a aprender esse caminho aqui. Ronaldo, eu só não sei se puxa, viu, mas... Atirar de cima da prancha, deu certo. Vai deixar ir? Essa aqui não é deixa eu já conectar, depois ele manobra. A palha, Cosa, pode bater lá diretamente lá nos porcos lá. Leva. Se você for alguma coisa, bate em cima. O funcionário lá, ele já... Já aprende que ele vai vir trazer a outra. Ah, tá. E, Cosa, depois você faz a notinha pra nós do frete. É, eu já vou entrar aqui. E da palha também. Já vou fazer todas as notas pra você. Já te parou. Aí deixa eu já te falar aqui quanto que deu lá. O porco. É só pegar o papel no bolso aqui, que não anda com um monte. Tá bem, mas ele cuida bem com um bloco de notas. Eu, todos os porcos, deu 3.474 quilos. Aí deu 20.850. Beleza. 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 Eu vou estar transferindo já pra você aí os 20 mil. Ah, tá. Esse aí é o cheque, seu anoto. Dos porcos. Claro. Valeu, Cosa. Eu vou estar fazendo ali, vai vir uma nota do frete, 10 mil. Aham. E eu vou estar batendo aqui quanto que vai dar a palha ainda, que eu ainda não sei. Beleza. Aí você já calcula já as duas viagens. Beleza. Tá, beleza. Você faz as duas viagens. A viagem da palha dá 2. Eu cobro menos ali, como eu estou vendendo a palha, daí dá 2.500 só a cada frete. Beleza. Ah, beleza. Você faz a nota das duas. Não vai barro não, calma aí. Deixa eu só mostrar pra onde a gente está. Não, beleza. Eu vou estar fazendo a nota aqui. Tá. Vou só afogar esse caminho aqui, que essa barueira é complicada. Que mago, ó. Aí, galera. Olha. Vamos ser um... Eu só já dobrar essa prancha, senão depois nós irá arrastando tudo. ali, aí fica complicado. Deixa eu só fazer aqui as notas, pra entregar pro seu Naldo. Olha, já tá feito, galera. Membro do 142. Vamos tá voltando lá. O... O mago foi ali descarregar lá pro seu Naldo. Já deve tá vindo ali. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele like, galera. Beleza. Valeu. Tchau. 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 Tchau.